Olá amigos do canal, pra você que ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Ortiz. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje, quero compartilhar a história deste canal. Eu sempre quis fazer algo pela nossa cidade. E essa plataforma foi a melhor maneira que eu vi para conectar a população ao município. Em agosto de 2018, publicamos o nosso primeiro vídeo falando do objetivo desta plataforma digital. Vamos assistir juntos? Preocupados com a população, estamos criando este canal para ser o intermediador entre você com a cidade. Seja uma melhoria para a cidade, uma melhoria para o seu bairro, ou até mesmo orientações referentes aos serviços prestados pelo nosso município. Participem também, venha conosco e vamos acompanhando todos os casos. Estou muito feliz, porque em praticamente dois anos, nos tornamos uma comunidade com mais de 22 mil pessoas. Entre Facebook, Instagram e Youtube. E nada disso seria possível se não fosse vocês. Eu cresci em Franco da Rocha e sou apaixonado por este lugar. Nós até fizemos um vídeo falando a respeito disso. Sempre morei aqui. E venho acompanhando de perto a evolução de nossa cidade. Boa parte dos meus estudos foram em escolas da rede pública. Passei pelo CSU, onde atualmente é a Secretaria de Esportes. Pelo Moranguinho. E pelo Colégio Estadual de Fama. Naquela época, não existia internet, Google e muito menos YouTube. E a única forma de pesquisa que eu tinha era aqui, na Biblioteca Municipal, que é a Casa de Cultura e também via de acesso para o Shopping e Cinema. Tenho saudades dessa época, porém fico feliz em ver toda essa transformação com a cidade. Pra mim, é como se fosse ontem. Aqui, onde é o atual ponto de táxi, era o ponto de charretes. Ali, eu comprava fitas para videogames nas diversas barraquinhas de comércio que lá tinham. E hoje, o que pode se ver, é uma moderna estação de trem e dois terminais rodoviários. Vendo toda essa evolução, entendo que é de extrema importância a participação da população. E acredito que juntos podemos construir um futuro melhor. Eu realmente acredito que juntos podemos fazer de Franco da Rocha um lugar ainda melhor. E pensando nisso, anuncio que sou pré-candidato a vereador. E para não caracterizar campanha antecipada ou até mesmo campanha irregular, mudamos todo o layout de nossa plataforma e identidade visual. E a partir de agora, a nossa marca e slogan será esse. Estamos com cara nova, mas continuamos com o mesmo objetivo, que é conectar, unir e ser uma ferramenta para a população. Passe essa mensagem adiante. Eu sou o Rodrigo Ortiz, somos Franco da Rocha. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.